O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. O presidente transmitiu ao vivo sua interação com a tropa e a formatura, quando as tropas se apresentaram ao chefe de Estado. Assista! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Coronel Sidnel, subcomandante da mão, apresenta a cadeninha militar das agulhas negras pronta para a formatura. A presente cerimônia tem por finalidade recepcionar o presidente da república em visita a Arman. Canto da canção Brasão do Cadete, letra de Diderot, Colberto Barreto Góes e música de Célio Monteiro Fernandes. Tchau. 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 Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, eterno cadete 531, formado nesta Academia Militar no ano de 1977, senhores ministros, Estado, governo, nosso presidente, todos aqui presentes, também eterno cadete, graduados em diversos anos, desde 1969 até 1996, ministro Wagner, uma honra, um prazer, uma satisfação recebê-los aqui nesta data. Senhor-geral Cujol, nosso comandante, senhor-geral Arruda, chefe do departamento de lei e condição, general Tomás, chefe do departamento de deputação e cultura do exército, todos os três oficiais generais, eternos comandantes desta Academia, senhores oficiais generais e mais autoridades, a Academia Militar das Acolhas Negras, bom dia! Bom dia, senhor presidente! Senhor presidente, dentro dos muros dessa Academia, onde certamente o senhor viveu momentos inesquecíveis, a atmosfera é diferente. Eu diria que é inibriante. Hoje, aqui, o ambiente que se respira é impregnado de valores morais e negociáveis. E aqueles que podem ter o prazer, a honra de namá-lo, criam um laço inquebrantável com o Brasil, com a sua sociedade. Aqui se respira e se pratica a exaustão, a verdade, a propriedade, a lealdade, a responsabilidade. E o nosso desejo, senhor presidente, é do senhor e a sua comitiva, que ora nos visita, reencontrem-se com os tempos de cadete, revigorem-se nesse ambiente de sã camaradagem, de amor ao Brasil, de tradições, que possam regressar às suas elevadas responsabilidades com ânimo fortalecido por esse contato com a nossa Academia Militar. Eu gostaria, em nome de toda a Academia, mas, sobretudo, em nome dos atuais cadetes de Caxias, dar ao senhor e a sua comitiva as nossas melhores boas-vindas, que o senhor esteja seguro, que está em casa, a casa do senhor, nosso comandante em cheque de visitar, é uma alegria muito grande. Muito obrigado por estender o valioso tempo do senhor e do senhor ministro para estarem conosco nessa jornada de hoje. Academia Militar das Abulhas Negras, tudo por um milhão! Abulhas Negras, Abulhas Negras! Abulhas Negras 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 Negr E com o outro filme, a banda de música desfilará ao fundo com tudo paraquedido. E a autoria do general Newton Boa Lema. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL